vambora continuante episódio 7 a minha vida aqui ó desgraça os caras ficaram 30 minutos parado nascer coiano punada assim opa já pensou se o glen surta e conta para todo mundo do nada assim ele não faria isso né claro que não guys rapaziada tem zumbi no celeiro e a lord tá grávida sabe como eu descobri isso nem te conto feno no feno é legal ninguem tava nem prestando atenção esse episódio é só atuação do caralho e isso ao fim sem parar mano eu gosto de mais de tudo aqui nesse episódio é só atuação pica mano é só a gente atuando foda notícia boa no café da manhã o pessoal mal engolir os ovos ali mano eu sou um zumbi meti o dedão assim no oi dele eu meti o dedo em vez do oi quanto eu estou a encontrar essa garota eu encontrei uma garota dois dias atrás você encontrou a garota dela é o que você fez você encontrou uma garota uma garota que está falando do que você está falando mano o dedinho do derroi quando ele fala assim ó estranho jeito do derroi é bom demais Let me tell you something else, man If she was alive out there, saw you coming All methed out with your buck knife Geek ears around your neck She would run in the other direction, man Queima, que caramba Vai fazer barulho aí O cameraman atropelou o Rick ali, mano Ah, esse episódio vai ser pica, meu amigo Eu adoro esse episódio O cameraman perdeu a linha Ele só foi Nu, que take bonito Agora é a caminhada do Shane até o surto O que é isso? O que é isso? Sem arma, né? O Shane foi um ótimo personagem, mas durou pouco Ele durou pouco porque ele foi um ótimo personagem O arco dele tinha que acabar bem aí mesmo Bom take Por que você vai... Dura o que tem que durar Acaba quando tem que acabar E aí fica na memória da gente Como aquela jornada de personagem perfeita do Shane O que tá acontecendo, hein? Vai entrar no olho Será que eles gravaram mais de um take? Os caras fazendo exercícios O mundo acabou e a rapaziada estudando ainda Ou mais Nem isso de bom aconteceu na vida deles Tem que estudar Pra manter a mente afiada, né? É que nem o Tyrion falava A mente é como uma espada Precisa de... A preda de amolar A preda de amolar da mente São os livros Ele dizia isso, eu confio nele Nem ela acredita e o Daryl acredita O que? Eu não posso perder você também Onde você é? Então deixe-me pagar Estupida Cara brabo E que cena bonita, né? Cinematograficamente falando A luz bem forte lá fora Do... Do selerim No estábulo Tem alguma chance de ter um extra hat? Mas tá fazendo sombra aí Agora começa Agora daqui até o final do episódio É só atuação pica Sem parar Uma atrás da outra É só Só cenona Uma atrás da outra Uma atrás da outra Sem parar Só diálogo foda Daqui até o final I need you And your group Gone By the end of the week Ih? É, pai é que O Shane fica criticando o Rick Mas se fosse pelas regras do Shane Eles nem estariam mais na fazenda Dr. Dale You and I have our differences Porque Olha o jeito que o... 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 O Herschel é, mano É muito difícil negociar com ele, mano Você tem que... Você tem que jogar o jogo dele, mano Só o Rick conseguiria O Shane mataria o Herschel E aí Todo o grupo Deixaria a fazenda Deixaria ele sozinho E aí Ele perde o que ele mais quer Que é a Laurie e o Carl Não é sustentável O jeito dele é muito destrutivo Agora, right here You send us out there And that could change I've given you safe harbor My conscience is clear This farm This farm is special You've been shielded from what's been going on out there This farm is special Yes It's been The first time I saw a Walker It was just half a body Foi uma puta cena Quando você viu Mas o que o mundo está lá Não é o que você viu na TV É muito, muito pior E isso muda você Por favor, não nos envia de novo A Jill está desesperado Minha espécie está pregna O que? Isso é ou seja um dono aqui Ou uma sentença de morte Quem lembra dessa pronta? I'm telling you we can't Think about what you're doing I thought about it I thought about it Think about it again We can't go out there Não tapa na cara de... É o que eu tô falando Agora é só porrada atrás de porrada É só interação foda de personagem Atrás de interação foda de personagem Até o final do episódio É só cenona foda Só interpretação cabulosa Daqui até o final Só show de arte e entretenimento Think about it again Think about it Think about it Lá vai outra Agora o pau quebra We're negotiating Got a stone's throw from our camp, Rick Where we sleep, so... Why do you want to stay here when it's not safe? We can make it safe We will, okay? No, man, it's not okay Lori's pregnant Cheio! Lori's pregnant Acabou Ganhou a discussão We need to stay Lori's having a baby, man Congratulations E ele Essa porra é minha, hein? Thank you Esse daí é meu, hein? Eu que fiz essa aí, hein? Lori's pregnant Um sapequinho esse Shane O bebê feito in the wood Lori's pregnant A atuação do Shane é boa demais E do Rick, né? Dos dois De todo mundo nesse episódio É por isso que tem que assistir isso aqui legendado, mano, né? Todo mundo destrói O tempo inteiro É só O Douglas perdeu a linha Foi o Shane Quer dizer, o Rick E o Shane também Ah, Maggie Você vai mandar os mandamentos Onde que você já viu um cristão Você seguiu os mandamentos? Me fala qual Ela tacou na bíblia Sacou na bíblia Ah, ela virou Ela já tá do lado deles, ó Os caras apaixonam fácil No apocalipse zumbi Meu amigo Os caras apaixonam fácil Até Ao meu ver A Judite é filha do Rick mesmo A Lori tem olhos pretos Cabelo preto O Shane tem olhos pretos Cabelo preto O Rick é loiro E tem olhos azuis O Rick é loiro? Não O Rick tem cabelo Cabelo preto E a Judite é loira E tem olhos azuis Chutando pela genética A Judite é filha do Rick Bom Os olhos sim, né E o Carl tem olhos azuis também Faz sentido, sim Eu acho que talvez Até achando de ser Mas o roteiro deixa explícito O roteiro não quer que a Judite Seja de alguém O roteiro Construiu a Judite Pra ficar essa incógnita mesmo Pra gente ficar pensando E aí? De quem que é? O Rick é loiro nas HQs É verdade Nas HQs ele é A menina é do Shane Eu pensei que ele estava morto É pra gerar isso É pra gerar debate Entendeu? O roteiro é feito justamente Pra ficar nessa De quem que é? E aí? Tem argumento suficiente E o roteiro foi construído de maneira Inteligente o suficiente Pra que você não saiba quem é Você não tem certeza quem é Mas não tem debate Até o Rick admitiu É, mas só que o roteiro Deixa claro Que a Laurie transou com os dois No mesmo dia Isso fica claro Então pode tanto ser de um Quanto de outro Foi no mesmo dia Foi no mesmo dia De manhã No episódio 2 No início Com o Shane Aquela cena E eles fazem questão De mostrar aquela cena E de noite Quando o Rick volta No mesmo dia Com o Rick Na barraca Lá vai Agora ele tá nessa Quem te protege melhor? Eu sou muito melhor Que o Rick O Shane tá ficando cada vez mais primitivo Se não tivesse aquelas armas Que eles chegaram Atirando em todo mundo Chegou o Daryl Chegou o Rick Chegou o Glenn Todo mundo dando um headshot Em todo mundo Ele teria morrido muito mais Mesmo com o Rick no acampamento O Shane Meu pênis é maior É bem isso né O papo do Shane Eu sou muito mais foda Que o Rick Você tem que ficar comigo Oxe Você está errado Shane Eu me desculpe Mas mesmo se fosse seu Não vai ser seu Não vai ser seu E não vai ser seu É o que eu tô falando É só diálogo foda Atrás de diálogo foda Essa é a caminhada do Shane Ele vai caminhando E vai mudando Ao longo dessa caminhada Primeiro teve lá Descobrindo O Laurie's pregnant Descobriu Que a Laurie tá grávida Aí ele vai falar com a Laurie Aí Na falada com a Laurie Ele já Descobre que Não vai ser dele Mesmo se for dele Aí meu amigo Ele vai andando Cada vez mais puto E tem o call No meio do caminho Aí meu amigo Só vai juntando mano Só vai chegando Você está bem? É muito bem construído Essa surtada do Shane É a caminhada Do surto do Shane Ele vai conversando E ficando pior A cada diálogo Tá puto Cada vez mais puto Cena foda Câmera na mão Olha isso Dale Dale Glenn You see where Dale went E ele vai lá Com os braços Nossa O trem tá só crescendo Só crescendo Tá chegando chat O momento Que fez eu virar fã Dessa série Tá só chegando Esse episódio é bom demais Como pode Se você quer viver Se você quer viver Se você quer viver Se você quer viver Quanto de você matou Você tem que lutar E eu falo de lutar Aqui Agora Agora Sai correndo Pro celeiro Segunda temporada É a melhor de todas Né Bom demais Se você ouvir As pessoas vão ficar aqui É assim que você vai ter que lidar Minha farmácia Minha barnácia Minha salvação Minha salvação Complicado O Rick submetendo A fazer umas coisas dessas Mas você não consegue culpar Nem o Rick Ele tem que negociar Com o cara Eles são tipo Tipo Os caras morando De favor Só perguntando Fazer live Vendo Netflix Não dá ban Não, não dá ban Nem deu Nem deu flag No último Só em alguns momentos Em que tem música Aí eles mutam a live Mas no momento Em que a gente Tá transmitindo Não tem problema Mas o que pode acontecer É depois o VOD cair Mas enquanto você tá transmitindo Não Mas no YouTube Eu tenho que fazer Todo aquele negócio Que eu faço No YouTube Eu tenho que editar E eu tenho que editar Bastante Vocês veem que nos vídeos Nos VOD que vai pro YouTube Eles são super editados Eles são super dinâmicos E não é uma decisão minha Sabe? Não é uma decisão Tipo Editorial Eu fazer as versões Que vão pro YouTube Serem tão Direto ao ponto Sabe? Tão velozes Daquele jeito Mostrar tanto a minha cara No zoom Sabe? Isso é tudo pra cair no fair use Você tem que transformar O conteúdo Suficientemente Pra que ele caia Na lei do fair use Que é você poder utilizar O conteúdo da EMC Por isso que aparece Tanto zoom no meu rosto Na versão cortada E tal Que é justamente Porque no YouTube O bagulho é sério Aqui na Twitch é de boa Douglas tira esse baita tempo Da vida dele Pra assistir Com seus followers A melhor série do mundo Obrigado mano Bom É muito divertido De fato E a graça É que é meu trampo Também Ao mesmo tempo Então É ótimo Douglas tu não come nada Na live não Atrapalha a narração Comer Enquanto fala Eu comi um Vocês vejam o pratão De comida Que eu comi Antes dessa live Nossa Acima de tudo O Glenn Ele é um moleque Né mano É um videogame Claro É um videogame E então A farmacia Acabou ontem E eu percebi Uma coisa Eu esqueci Que eles são Dangéres Eu não me importo Se eles são Dangéres Jogando o portal Ele é bom Entrar e sair O que mais Os segredos E eu gostaria De ter você Pissado At mim E vivo Do que me Amor Então É isso É esse momento Em que a Meg Tá lá atrás Pensando Nossa Eu tirei a sorte grande Eu tirei a sorte grande Que senhor Hey Walker Lasque Lasque O beijo Tá feliz Né Meg Depois dessa Mano A bichinha Ficou Que homem gostoso Ela ficou De jeito O melhor casal Dessa série E eu concordo Oh my god Ninguém vem In the woods Ele disse To fling to fly Na cara dele Oh my lord Sai Não rela a mão em mim Não Não dá O cara é truculentão Não dá O cara é truculentão Mas isso é ok Pelo menos que eu posso dizer Quando o mundo Vai de mal Eu não deixo Eu me derrubar Com isso Você sabe o que está acontecendo E agora Olha lá O que está chegando Ali no fundo Olha lá no fundo Eu consigo avistar Nossa Está chegando a Masterpiece Que fez eu virar fã Dessa série O episódio já está lá no talo O episódio inteiro Só atuação foda Mas é agora Agora ele se supera Em todos os parâmetros Dá uma arma para a criança também Explodiu 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 Nossa Essa cena é foda demais Isso é enough Isso é enough Que catarse essa cena é Risque a nossa vida Para uma garota que está morrendo Isso é enough Rick, isso não é como você foi antes Agora se você quer viver Se você quer sobreviver Se você quer sobreviver Você tem que lutar Eu estou falando de lutar Right here Right here Right now Right now Come on Come on Endoideceu mano O Shane cheirou Matando os parentes do E porra Que incrível cena maravilhosa essa aí Que cena absurda E agora eles vão ser expulsos Mas eu mal sabia que o melhor ainda estava por vir Eu nem Nossa Eu nem sabia Aí quando começou esses grunidinhos Aí eu Nossa Aí eu juntei tudo na minha cabeça E foi um plot twist Porque eu não estava esperando isso Eu não estava esperando isso Eu não Eu fui um desses Dos vários Que não pegou O plot twist E aí meu amigo Foi Simplesmente O momento Em que eu virei fã dessa série Fui Foi um dos momentos mais cabulosos Assistindo uma série de TV pra mim Ela estava aí o tempo inteiro Nossa Eu arrepiei em tudo Que bagulho triste Sete episódios procurando a menina Ela estava lá o tempo inteiro E essa música é incrível também Entrega muito hein Menino Carl Vai vai Quem é o líder de verdade aqui É quem toma frente Nossa arrepiando tudo mano Arrepiando tudo Arrepiando tudo No Foi aí chat Foi aí Foi exatamente aí Em que eu virei fã dessa série E tamo aí até hoje Assistindo essa porra Foi nesse momento Foi nesse momento Ah Que série boa pra caramba Que série boa pra caramba Sério que mata criança Série com culhão mano Depois disso mano Eu pensei mano Qualquer coisa pode acontecer Ninguém tá seguro Ninguém tá seguro mesmo Mas ninguém tá seguro Mesmo 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 Não Ninguém tá seguro mano